À medida que os dias passam, vai ficando claro que nós não teremos como realizar as eleições desse ano na data marcada. Por isso, eu estou apresentando uma proposta que prevê o adiamento dessas eleições para 2022. Ali, nós estaríamos ainda mantendo o direito de reeleição àqueles que o adquiriram, sejam presidente da República, governadores e mesmo prefeitos. E, a partir de 2026, nós teríamos a unificação geral das eleições com mandatos de cinco anos sem direito à reeleição para todos os cargos executivos, seja ele presidente da República, governadores e prefeitos. E, além do mais, utilizaríamos os recursos previstos no fundão eleitoral, além daqueles previstos no orçamento do TSE para ser gasto nessas eleições, para que sejam investidos diretamente na área da saúde. Essa é a resposta adequada que, a meu ver, o Congresso daria, de um lado, ao enfrentamento desta pandemia, e, de outro, o ordenamento das eleições, agora, de cinco em cinco anos, sem direito à reeleição.